É com alegria que, mais uma vez, usando a tribuna dessa Casa, cumprimentando meus pares, o presidente Paim, e, ao mesmo tempo, cumprimentar os nossos amigos, nossas amigas, especialmente do meu estado de Rondônia, mas também dos demais estados da federação, que, por onde o senador Paim, nosso presidente, tem passado os amigos, e quando falam do ex-governador, ex-prefeito de Rondônia e atual senador Ivo Cassol, muitas pessoas falam, porque, muitas vezes, quando falam do político, falam negativamente, mas, graças a Deus, quando falam do Ivo Cassol, falam positivamente pela postura, pela posição que eu tenho usado à tribuna desse Senado. Por mais que alguém, de repente, poxa, mas o Cassol usou a tribuna ontem, vai voltar a falar hoje da fosfoetalonamina, que é a pílula do câncer, é a pílula que também dá uma oportunidade para os pacientes que estão em tratamento com câncer. Eu quero aqui aproveitar, nesse momento, nesta semana da véspera do Carnaval, amanhã, amanhã, é o dia internacional do combate ao câncer. Então, portanto, a todos os brasileiros, a todo mundo que nos acompanha, é um dia especial, que não só deve comover o senador Ivo Cassol, mas também todos os meus pares, especialmente os familiares daqueles amigos, daquelas amigas que se encontram internados no hospital, mesmo em casa, enfermos, tratando e buscando uma oportunidade, uma expectativa e um sopro de vida no tratamento ao câncer. Por mais que alguém pareça e fale, mas o senador Ivo Cassol é muito radical. Ele está colocando como se a fosfoetolamina fosse a única alternativa para a cura do câncer. Não. Vamos deixar bem claro aqui. Vamos deixar bem claro que a fosfoetolamina, como outras descobertas por outros pesquisadores, por outros cientistas, virão novas descobertas pela frente. O que nós não podemos fazer, de maneira nenhuma, é desprezar a fosfo, que está aqui, que já foi pesquisada, e agora há pouquinho, um cidadão, um amigo, que ligou de São Paulo, que eu não conheço quem é, mas quando liga eu falo que é um amigo, desesperado pedindo, Dário, pedindo, senador Dário, que, vê-se de que maneira eu podia ajudar a irmã dele, que está enferma e está com câncer, e não tem mais outro tratamento alternativo. Não tem mais outra oportunidade ou esperança para se agarrar em algum lugar. Me permite só que eu diga, eu estava aqui e eu ouvi essa fala. Sou testemunho dessa fala. Eu não diria se não fosse verdadeiro. Tanto que é verdade, e ao mesmo tempo, isso acaba emocionando a gente, Dário, senador Dário, senador Paim, porque a todo instante, a todo momento, nos quatro cantos do país, alguém consegue o meu telefone e me liga, e pedindo de que maneira e como eu posso participar, ajudar na liberação deste medicamento. Até pouco atrás, eu dizia aos pacientes, aos familiares, que entrassem na Justiça. E, ao mesmo tempo, nesse princípio, entra na Justiça deu certo, porque eram poucas liminares para a USP de São Carlos, mas, posteriormente, virou avalanche, virou, na verdade, o tsunami. E, resultado, o próprio laboratório da USP não deu conta. O que nós precisamos é que o governo federal libere urgentemente mais laboratórios para poder produzir esse medicamento, essa droga, essa cápsula, ou a pílula do câncer, não importa como e de que maneira, mas que libere. Senador Dário, com a palavra, em uma parte. Bem, senador Paim, não consigo também me calar diante de um projeto, de uma mensagem dessa natureza, que envolve a saúde e o desespero de milhares e milhares de brasileiros que buscam uma alternativa para o tratamento das suas doenças. e a saúde, eu sempre tenho dito que é o bem maior que nós todos temos. Até a V. Exª, senador Paim, a quem eu tenho profundo respeito e admiração, num curto espaço de tempo aí, teve uns problemas que, graças a Deus, V. Exª está bem, novamente, restabelecido, mas não é o caso de centenas, talvez milhões de brasileiros que estão em busca de uma esperança que foi levantada aqui nessa Casa e é nesse sentido que eu quero fazer o meu a parte de enaltecer a coragem de V. Exª, senador Caçal, que, inclusive, antes de levantar essa polêmica, me convidou a participar com V. Exª dessa trincheira, dessa luta, dessa batalha. até porque isso iniciou com um cidadão lá em Pomerode, se eu não me engano, que ele acabou preso e etc. e tal, e como era de Santa Catarina e como V. Exª também nasceu em Santa Catarina, quer dizer, e tal. E eu, naquele momento, me pegou, de certa forma, um pouco, senti um pouco de perplexidade com relação ao assunto e depois acompanhei V. Exª na audiência pública lá. Foi a primeira audiência pública que eu participei do início ao fim, ouvi os relatos e pude perceber o quanto foi importante os pronunciamentos, as denúncias que V. Exª fez dessa tribuna no sentido de verificar na prática se esse tipo de substância tem efeito absolutamente real no tratamento das pessoas que são portadoras de câncer. E eu quero dizer para V. Exª que um dos laboratórios que está fazendo essa análise é lá em Florianópolis, entendeu? Lá no Sapiens Park, um sapiens, um polo tecnológico que Florianópolis se destaca pela indústria do turismo, propriamente dito, do turismo de verão, pelas belezas naturais, pelas belas praias e se destaca também pela tecnologia da informação, onde já se destaca como um dos principais vetores econômicos da cidade de Florianópolis. E eu fiquei muito satisfeito em ouvir de que um laboratório de última geração que se instalou recentemente lá no Sapiens Park está fazendo, está iniciando, vamos dizer assim, as pesquisas para verificar na prática a eficiência dessa substância a fototolamina. Exatamente. O fototolamina. Exatamente. Então, eu quero parabenizar a V. Exª. V. Exª elevou o discurso nessa Casa com relação à saúde. A saúde é um bem de expectativa infinita. As pessoas querem viver mais e viver melhor. E, em certos momentos, se desesperam. E nós precisamos fazer todo o esforço no sentido de que, e queira Deus, que isso possa ser realmente uma fonte de inspiração para que a gente possa encontrar uma solução para milhares e milhares de pessoas que têm essa esperança em V. Exª. V. Exª se tornou hoje uma referência dessas pessoas portadoras de câncer. E eu quero te parabenizar por isso, agradecê-lo por essa coragem, essa determinação, porque talvez nessa legislatura, senador Paim, essa seja a principal bandeira que foi levantada nessa Casa, sobretudo porque estamos tratando da saúde pública e a luta é para que a gente possa entregar esse medicamento de graça para as pessoas que elas possam efetivamente se tratar. Então, quero me congratular com V. Exª, parabenizar por essa iniciativa e dizer que hoje, se for necessário, empresto minha voz para V. Exª para fazer coro na luta para que a gente chegue ao final desses estudos e, se Deus quiser, um final extremamente positivo para todos os brasileiros. E feliz para todos. Obrigado, senador Dário. Com certeza, a sua participação, a sua voz já está incluída junto na soma dos defensores para que nós possamos dar mais uma oportunidade de tratamento para quem hoje, infelizmente, está com câncer. A exemplo disso, ontem, quando nós começávamos o ano legislativo, estava o ministro Celso Pancera e ele dizia da pesquisa que já está fazendo tanto no Ceará, no laboratório, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e em Florianópolis, e que já está avançado, eles já chegaram à conclusão que esse medicamento, senadores, não faz mal para a saúde. Eu vi do ministro ontem, Celso Pancera, que já pode ser usado esse medicamento como compassivo. Eu não sei o termo normal que a área dos médicos fala isso, mas de uma coisa eu tenho certeza. Aqueles que acham que a fosfetolamina, a pílula do câncer, não dá resultado e está equivocado. E vou dar aqui um exemplo do Estado do ex-prefeito, da capital e também nosso colega senador Dário Berg do município de Brusque. Eu tenho um amigo que morou em Rondônia, o amigo dele, amigo meu do peito, é Décio Adão Lira, pecuarista no Estado de Rondônia, empresário bem-sucedido e o Erasmo morava também em Rondônia. E a sobrinha dele estava com câncer. Então, logo, eu comecei buscar aqui no Senado, conversar com os pesquisadores buscar junto dos pacientes. Eu envolvi ele para que fosse visitar esse cidadão lá de Brusque, que me fugiu na memória aqui o nome dele, que tinha até sido preso, que ele curou a mãe dele com esse medicamento, depois distribuía gratuitamente para as outras pessoas. O Erasmo Lira, ele foi à justiça, os familiares dele foram à justiça e conseguiram esse medicamento para a sobrinha. e essa sobrinha dele foi juntamente com os médicos no tratamento, desenganada e disse que podia ir para casa para morrer. E começou a tomar o medicamento, ela hoje está andando, está dirigindo, está indo no mercado, fazendo compra e cuidando da casa. E aí ele me ligou semana passada, presidente, senador Paim, desesperado, falou, a minha sobrinha está tão feliz, está tão alegre, mas o desespero bateu na nossa casa e bateu na nossa família, bateu nos familiares, porque o medicamento acabou. Não temos mais a fósforo e ainda ela não está curada, diminuiu os tumores no corpo, mas ainda não está curada. Então, assim, estão milhares de pessoas hoje no Brasil. Eu queria fazer um pedido especial nesse dia, além dos meus colegas senadores, mas pedir para a justiça, a justiça de primeira instância, de segunda instância, ao Supremo Tribunal Federal, nos ajude nessa luta. A Constituição está lá, não sei qual é o artigo, que diz que todo cidadão, todo ser humano tem direito à vida. Se já buscou os outros tratamentos, já buscou tratamento alternativo e não deu certo, por que proibir esses pacientes de usar fósforo? E quem será o responsável se eles tomaram o próprio paciente assina um documento? Qualquer um ser humano que quer continuar vivendo junto com seus familiares, com seus amigos, vai fazer de tudo e buscar qualquer alternativa e oportunidade que tem pela frente. Por que eu estou fazendo esse pedido especial aqui? Que amanhã é o dia internacional do combate ao câncer. E, ao mesmo tempo, lembrando que a fósforo e tolamina não é um medicamento que combate o câncer. Ela, na verdade, nós temos no nosso organismo, eu queria fazer medicina, não fiz. Ela só marca as células cancerosas, ela só marca as células mortas e o próprio organismo absolve. o próprio organismo que não está produzindo a fósforo e aí você toma fósforo sintética só para marcar dor, então, com isso, acaba diminuindo. Mas alguém vai dizer, mas, Cassola, isso cura 100% dos câncer? Gente, alguém falar para vocês, perguntar para vocês, gripe mata? Lógico que mata. Uma infecção no dedão, no pé mata? Mata. Porque acaba tendo uma infecção generalizada e acaba matando, não tem antibiótico a vez da conta. A gripe mata? Mata também, mas como mata? Ela acaba virando o quê? Uma pneumonia. Alguém fala, mas dengue mata? Olha, se não for hemorágica também, entendeu? Não mata, mas se for hemorágica acaba, muitas vezes, levando a vida das pessoas. Então, quer dizer, portanto, é uma outra alternativa de tratamento que nós temos. Mas por que não libera? É porque o custo é muito inferior. Infelizmente, a maioria dos homens só pensa no dinheiro, nessa desgraça alheia, pensa no dinheiro dos outros. Eu quero lembrar essas pessoas que só pensam no dinheiro que quando se for para o inferno, esse dinheiro não vai fazer nada porque vai queimar tudo antes de chegar lá. E eu tenho certeza que cada um de nós sempre tem pedido a Deus que nos leva para o caminho dele, para o céu. E ao mesmo tempo para ir fazer isso e ter isso, nós precisamos ao mesmo tempo fazer o bem. Está aqui na minha mão antes de acabar, antes de terminar. hoje o pronunciamento eu tenho aqui, está no meio de comunicação, não sei o que estou inventando, está lá na internet, vou dar aqui vários depoimentos, aqui tem um caso de pessoa que está aqui, olha aqui, vou citar o nome, é público, gente, é público. Está aqui, entendeu? câncer de colo, eliminação do tumor de colo, histórico, paciente, esmeralda C, 62 anos, tipo de câncer, ademocaciona de colo, início do uso da fósforo, março de 2014, evolução da doença após o uso da fósforo, etanolamina, fósforo, etanolamina, em 40 dias foi diagnosticada a ausência do tumor, gente. Não sou eu que estou inventando, está aqui, está aqui os laudos, gente, está aqui os documentos, eu tenho um documento, é vários, não é só um, é vários documentos aqui, gente. Aqui um outro paciente, redução do tumor no pulmão, redução, paciente José Luiz, esse o sobrenome dele, que ele não colocou o completo, início que começou a tomar fósforo, 13 de 10 de 2015, evolução da doença após o uso da fósforo, e a fósforo, nodos no pulmão reduziram a metade após 35 dias do início do tratamento e chegou nas minhas mãos hoje, que eu não trouxe aqui junto, ficou porque está no documento que eu estou aguardando uma audiência com a presidente Dilma, que ela, com uma caneta só, se tem alguém que tem caneta e que tem tinta nesse país, é a nossa presidente Dilma, que já passou por isso, presidente, pelo amor de Deus, libere isso para essas pessoas que já fez todo o tratamento convencional, libere para as pessoas, são 14 milhões de pessoas que estão com câncer, são 50, 70 milhões de pessoas envolvidas, familiares, porque para cada paciente de câncer tem no mínimo cinco pessoas, nós temos 7,5% da população com câncer no Brasil, eu sei que tem muitos tratamentos que já curou também, mas quero lembrar que a quimioterapia, quem toma, muitas vezes, além de matar as células mortas, acaba matando as boas, isso tem acontecido com muitas pessoas, então está aqui, gente, é documento que eu tenho em mãos para entregar, se o próprio ministro, Celso Pancera falou que o medicamento não faz mal para a saúde humana, que já pode usar em sistema compassivo, eu pergunto e a Anvisa, a Anvisa está pouco se lixando por nós, porque não é a mãe deles que está com câncer, não é o filho deles, desses diretores do pessoal que está lá que está com câncer, e aí vem a pergunta que não calo, eu não consigo entender, eu não consigo entender, eu estou aqui na minha mão, está aqui, Ivervoi, Ivervoi, isso mesmo, a Anvisa aprovou em março do ano passado o preço de Ivervoi, considerado um avanço no tratamento melamona por aumentar significativamente a sobrevida dos pacientes, o tratamento custa no Brasil cinco ampoula, só para prorogar uns dias a mais da vida, 240 mil reais, isso aqui aprovou, está aqui, tem uma câmera aqui que pode pegar isso aqui, mostra para o Brasil inteiro, mostra, tiver uma câmera aqui para o Brasil inteiro, para cinco ampoula pagar 240 mil, a Anvisa aprovou, agora, a fósfora, amortolamina, não, porque ela custa 10 centavos, é um custo ilisório, é pouca coisa, então, eu quero aqui conclamar a toda a sociedade brasileira, eu vi um vídeo de uma senhora essa semana, de uma senhora essa semana que mandou e que dizia o seguinte, nesse Brasil você faz manifestação para tudo, menos pela vida, e ela não está errada, não, ela está certa, se faz manifestação para consertar uma estrada, se faz manifestação para produzir mais, para vender mais, se faz manifestação para baixar a passagem de ônibus circular na cidade, se faz manifestação para o impeachment, se faz manifestação contra um político ABC, mas infelizmente a sociedade não tem coragem de fazer uma manifestação para defender a vida, é isso que precisa, nós precisamos o Brasil inteiro, a população se mobilizar, mas para que, gente? Para defender a vida, porque hoje a vítima são vocês que estão me assistindo e estão com câncer, quem não nos garante que amanhã seremos nós? Quem não nos garante que amanhã seremos nós? E o pior disso tudo é que no momento que você descobre que está com câncer, com uma semana depois, 20, 30 dias depois, parece que triplica as células mortas no corpo da gente, por quê? Porque infelizmente cai um desespero, cai a depressão, as pessoas se deixam cair, mas eu quero pedir a todo paciente que está de cama, que está de tratamento de câncer, não desista, eu não estou desistindo, estou de cabeça em pé, não estou preocupado com o grupo econômico que infelizmente suga o nosso povo, suga o dinheiro das pessoas humildes e simples nos tratamentos convencionais que tem por aí, que são os laboratórios, que infelizmente é uma máfia, é um esquema podre. Por que eu falo isso, gente? Porque eu tenho um projeto aqui nessa casa, é vergonhoso, eu tenho um projeto que obriga, obriga, senhores senadores, as prefeituras, o Estado, o hospital público a comprar medicamento direto dos laboratórios, por preço que eles vendem para a distribuidora. Não, não passa das comissões, gente, não consegue andar. Qual é a garantia que o laboratório tem de receber? Dário foi prefeito, não sei mais quem do senador foi prefeito. Dá o FPM como garantia, senador, dá o FPM como garantia, se com 30 dias não pagou desconto na conta. A FURP de São Paulo produz medicamento que quando eu era prefeito custava 10 centavos o comprimido e na farmácia custava 2 reais. 2 reais. Então, gente, o que nós precisamos? Nós precisamos diminuir o custo com o tratamento de saúde para que todo mundo seja atendido com dignidade. Hoje não tem dinheiro. Olha o que aconteceu. Jornal Nacional mostrando o Amapá, mostrando outros estados que não tem nenhuma quimioterapia, não tem nenhum médico para poder atender. E essas pessoas estão morendo a míngua. Isso é triste, gente. É triste. E esse medicamento à disposição está barato. Pelo menos, mesmo que o remédio não faça efeito, mas só a fé cura. Só a fé também cura. Agora não. É o contrário. Não tem interesse por várias categorias. Por muitos políticos não têm interesse porque são donos de laboratório e sócio. Às vezes não aparece diretamente, mas por trás aparece. Volta e meia eu fico sabendo. Tem muitos políticos que são donos de laboratório. Não vai passar nunca. Porque é dificuldade. Então, eu quero fazer um pedido especial nesse dia para inserir o discurso aqui, Sr. Presidente, que a nossa Presidente Dilma, eu estou aguardando, falei ontem com ela, no almoço com o Presidente Evo Morales, junto, falei, Sr. Presidente, eu aproveito essa oportunidade. Eu sei que a economia vai mal, eu sei que a coisa não está bem. Não vão conseguir mudar isso do dia para a noite. Mas pelo menos traga o restante da sociedade, o rico e o pobre, ou da classe média e classe alta, o vereador, o juiz, o promotor, o desembargador e o ministro, do vereador ao senador. Traga do seu lado. Ganhe essas pessoas no coração, porque a expectativa é que essas famílias... E olha, gente, o mais triste, o mais triste não é quem descobre que está com câncer. O mais triste é quando chega nos dias final do câncer. Você acaba morrendo praticamente junto com esses pacientes. Eu quero dizer que o Ritter, quando fez o genocídio, lá, ele botava, não sei se era no gás, no que era, direto o pessoal para dentro, o pessoal não sofria para morrer. Na atual situação que estamos hoje, as pessoas, que pelo menos têm direito de viver com dignidade, estão morrendo humilhados, porque a pessoa quer duas coisas na vida. É viver com qualidade e morrer com dignidade. E o paciente de câncer não consegue morrer com dignidade, porque ele vê em sua volta os seus familiares sofrendo junto com ele. E os seus familiares do lado, rezando, orando, cada um da sua maneira, para que Deus acabe elevando a pessoa porque o sofrimento é tão grande. Então, eu quero aqui pedir aos amigos, às amigas, à presidente Dilma, que compre essa briga. Compre essa briga. Dê essa oportunidade para esse povo. São praticamente 14 milhões de pacientes que estão com câncer e que possam ter um alento e uma oportunidade. E que todo mundo junto hoje, na igreja, em casa, no final de semana, nesse carnaval de festa que muita gente faz, mas na igreja, vamos todo mundo orar, para que as nossas autoridades possam liberar, possam liberar esse medicamento e estar à disposição de todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.